Olá gente, seja bem-vindo para mais um vídeo do meu canal. Como vocês podem ver, estamos com a mesma roupa do vídeo passado porque decidi fazer outro vídeo porque hoje vai ser noite de esfirra, brotinho, que a gente vai fazer, né amor? Então, estamos aqui no mercado, vamos pegar refrigerante. O que mais que a gente pode pegar? Isso é para Guaraná mesmo? Pegar... aqui ó, esses brotinhos, massa pizza. Ah, massa pizza, brotinho. Esse que a gente pega? É esse mesmo? Quanto que tem, será? Ah, brotinho. Esse vem 10 unidades, esse vem 8. Nossa, vai acabar mais rápido, melhor pegar 2? Não, é rápido, não. Você vai comer hoje? E amanhã e domingo? Você come 4. Com uns 3. Então, 3, 6. 3, 7, 8. O ruim é que esse é pequeno. Só se a mãe a gente comer outra coisa. Esse aqui vem mais? Esse aqui vem mais? Esse aqui vem mais. Esse vem mais, só que esse vem mais. Vem mais, mas é menor. E para que essa é grande ou não? Você vai comer 5? Aí você vai comer uns 4. Vai vir no mesmo. Melhor eu pegar esse. Tá. Se acabar, não é esse com o outro. Obrigado. Ai, irmão, só quero um gomo de linguiça calabresa com menos sal. Simulinho? É. Tem simulinho em casa? Não, acho que tem. Se a gente tiver, eu peço um pedacinho para a minha vó. Gente, nossas coisas estão aqui. Né? Só isso. Chegando em casa, o simulinho de tomate eu tenho. Então, mas até mais tarde. Gente, ó. Vou comprar a linguiça calabresa. O brotinho. E mussarela. E apresuntado. Eu tinha até esquecido se eu tinha colocado apresuntado ou não, mas eu acho que eu já coloquei já. Com essas comprinhas. Agora até a noite. Agora já está a noite. A gente já limpou, fez faxina, limpou a casa. Agora que eu pensei a academia, a gente tá fazendo isso aí, ó. Só porque tá pegando um musculinho. E a gente vai começar a fazer nossas esfirras brotinhos para a gente comer nesta sexta-feira. Vou pôr vocês aqui no tripé para a gente começar a fazer. Gente, a gente vai usar essa massa aqui. O Thiago, ele vai ralar a calabresa no... Você quer ralar no negócio, amor, de fazer assim? Ou você quer ralar em mãos mesmo? Raiz mesmo. Não entrou escuro aqui não. Mixer. Essa aqui a gente coloca três. Essa forma aqui coloca mais três. Ixi, não dá para colocar mais três. Ixi. Vou jogar um pouco de molho de tomate aqui. Chimicherry. Não, eu vou jogar... Essa linguiça tá com uma gosminha aqui. Vou passar em todos, assim. Mas isso cansa. Era bom se você tivesse aqueles negócios de girar assim, sabe, galera? Você bota dentro e vai puxando a cordilha. Tem ali! Olha como ele é que vocês estão vendo, gente. Tem ali. É que ele não quer usar. Eu acho que seria mais fácil. Vai rápido. Aí, gente, aqui tem apresuntado. Aí vou colocar uma fatia em cima e a outra de queijo por cima da de apresuntado. Então, vou jogar com o queijo agora. Eu não gosto de enralar essa casca aqui, não. Com a mussarela. Pronto. Eu vou jogar um pouco de orégano. Você quer tomate? Não. Eu quero cebola. Deixa eu pegar. Ó, gente. Essa é a de mussarela. Vamos só comer assim. A gente gosta assim. Agora só falta de calabresa. Porque a pessoa já tá em cima. Quando o meu braço cair aqui, aí ela vai colocar aquela presa. Como eu queria ter aquele negócio da cordinha, sabe? Tem aí. Você bota aquela presa assim e você vai ficar... Tem aí, mas é de serviço, né? Eu tenho alguma parte que você falou. Raiz. Quero botar raiz. Aí, ó. Ficou assim, recheada. Aí, vou pegar um pouco de orégano. Você vai querer cebola? Opa! Tô só no dele, que vai cebola. Ó, gente. O Thiago quer nas calabresas dele cebola. Eu não vou pôr na minha, que eu não gosto. Vocês já sabem, né? Agora ela vai usar o negócio que eu achei que não tinha. Vocês sabiam que tinha sim. Nossa, tô melecando. É que eu vou usar, porque eu não quero melhor perder na cebola, não, nessa hora. Tá bagunça? Nossa, tem que pôr mais cebola. Põe tudo logo. Não, deixa eu ver aqui. Vai pôr na índice. Já precisa pôr na minha também? Eu não! Nossa, coloca mó cebolão. Fica mó pouquinho, né? Essa cebola é pequenininha. Põe isso aqui junta. Não dá, né? Não, é bia, né? Nossa. Nossa, tem muita cebola. Pra mim isso aí é um... Um veneno. Pra mim soltou um pouco aqui. Tá gravando. Tá assim. Não dá não. Lógico que tá. Tá gravando tudo. Tá chorando. Pronto. Gente, as duas estão no forno. Agora é só esperar. Uns 15 a 20 minutos. Vou usar os copos que a gente comprou hoje. Esses copos lindos, cromados, rose gold. Só que o negócio aqui tá... Tá meio torto. É. Arrumado pra ficar bem bonito. Aí, gente. Isso aqui eu coloquei guardanapo mesmo. Só pra ficar bonito. E vou colocar assim no meio pra gente arrumar. Simplesinho, mas bonito. Pra ele e pra mim. Ó, gente. Isso daqui, como foi a primeira e ficou embaixo, pegou mais rápido. Aí fica assim, ó. Até deu uma queimada aqui no canto, mas nada de... Grave. Vou colocar um refri aqui pra gente. Vou trocar aqui os pratos, porque eu vou pôr mais um que ficou pra fora ainda nessa forma. E agora, gente, a gente vai comer. Põe a sua aqui, põe uma sua aqui. Ó. Ai, que delícia. Olha a minha como ficou, galera. Cheia de cebola. Que delícia. Gente, para a gente comer... A gente já vai ter... Vamos fazer a crocância pra já finalizar o vídeo? Vamos. Pra eles verem. Vai ser carmão mesmo, tá? É. O garfo e faca é de enfeite. Tô fazendo em garfo. Ó a crocância. Muito bom. Fica no comentário. Vamos brindar. Faça. Uh. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Vamos finalizar o vídeo por aqui. Primeiro é que a gente vai assistir o filme. Se a gente vai assistir o mesmo. Mas a gente tem mais a gente falar e conversa mais do que duas. Que sexta-feira é dia de progresso no papo. A gente vai conversando aqui, então... Tá gravando? Ah. A gente vai conversando aqui horas e horas. Então a gente nem sabe se vai assistir filme, tá bom? Então foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo e tchau. 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 Tchau.